Ai, que maravilha. Ao entrar na Kleinfeld, eu fico nervosa. Eu preciso de um vestido e tenho que encontrá-lo hoje. Você disse vestido de baile, né? Baile, não. Não. O meu casamento vai ser em dois meses. E eu não provei nenhum vestido ainda. Olha quanto brilho. Deixa eu ver o penteado novo. Ficou lindo. Ficou tipo George Michael, sei lá. Ficou exótico. Devia ver a página dele no Facebook. Tem algum nude dele, por acaso? Mas tudo é sensual. Bem sensual. Eu soube que vamos receber uma noiva chamada Lia. E ela é uma comissária de bordo. E vai casar em dois meses. Eu estou parecendo muito irresponsável, mas eu sou muito responsável. Eu tenho uma escola para comissários. E eu chego na hora para os voos e tudo mais. Mas essa coisa do vestido está muito em cima da hora. É bonito, Lia. Olha só quanto brilho. Esse é o primeiro que eu vou provar. Olha só quanto brilho. Ai, meu Deus, que comitiva linda, senhoras. Quem é a noiva? Eu. E quem veio com você? As comissárias que tomam conta de novo. Ai, que legal. Tudo bem. Então, antes de começarmos, sabem onde ficam as saídas? Eu sei. Em caso de emergência, as saídas de emergência ficam ali. E tem outra bem ali. Nós temos uma emergência agora. Ah, tá. Precisam cair as máscaras de oxigênio também. É uma emergência. E soubemos que você vai se casar em dois meses. Verdade. Então, geralmente, tiramos um vestido da nossa manga. E é bom isso. Mas... Ah, você assiste TV demais. Acontece que agora estamos com uma liquidação inédita em Nova Jersey. Então, todos os vestidos que poderíamos vender para você... Literalmente, todos os vestidos foram para lá. Tá. Vocês têm uma amiga muito sortuda. Ele é lindo. Olha isso. Olha só isso. Oh, meu Deus. Dá pra acreditar? É o teu passado. E sabia que eu tô meio chateado? Porque todas vão ver isso aqui e vão pensar, a gente pode ir lá e comprar um vestido num dia. Você é uma noiva de sorte. Isso é uma loucura. Isso nunca acontece. É. Eu adorei o modo como esse vestido caiu em mim. Eu adorei como ele brilha. Ele tem uma cauda linda. E eu me imagino chegando pra casar com esse vestido em Cancun. E esse foi o primeiro vestido que eu experimentei. Ai, que ótimo. Quais as chances? Estão ouvindo os anjos? Oh, sou. Vou perguntar em fila. Digam-me o que vocês acham. As meninas trouxeram placas dizendo se gostam, se tá pronto pra decolar, ou se é pra apertar o cinto de segurança. Tente de novo. E espero ver todas com pronto pra decolar. Eu quero ver as placas. Um, dois, três, pronto. Eu quero ver mais. Sempre tem uma do contra. Sempre. Eu queria ver... Eu queria ver um vestido com menos brilho, com uma saia mais simples. Quer menos brilho e menos rufos? Aham. Eu posso provar. É o que ela está querendo. Eu posso provar. É provavelmente o que ela quer, mas... É, o que ela está querendo. E eu vou mostrar a saída. Eu sabia que entre as meninas ia ter uma do contra. Eu acho que podem ter diversas opiniões, mas esse é o primeiro vestido que eu provo. Eu preciso ter certeza de que é esse. Vamos fazer o que deseja. Vamos provar mais vestidos. Tudo bem? Vamos ver se outro supera esse. Vai ser difícil. Tá bem, perfeito. Vamos, vai na frente. Olha como ele é lindo. Ah, meu Deus. E se esse vestido não for um... Eu vou morrer. Um cancelamento. A gente tem que falar com a Dorothy. Eu já estou morta. Eu também. Ela vai morrer se não for, tá bom? Se esse vestido não for um cancelamento, isso quer dizer que ela não vai poder comprar esse vestido. Mas temos que arranjar outro vestido de noiva. Isso parece um olho gordo duplo. Eu sei que estamos em pânico. E eu estaria vomitando se fosse ela. Eu vou chorar. Eu vou chorar e não é de alegria. Vai ser um choro de muita tristeza. Dorothy. Sim, querida. Ah, meu Deus. Colocamos esse vestido numa noiva. E o pegamos no cabideiro de cancelamentos, mas estava ao lado dos vestidos das noivas. Estamos com medo de ter pego errado. Tipo ter pego um vestido de uma noiva. É isso. Dá pra ver? Vou checar no computador. Tá bom. Minutos parecem horas. Mesmo que sejam cinco ou dez minutos, eu não sei quanto tempo passou. Parece uma eternidade. O meu coração agora está aos pulos. Oh, meu Deus. Oh, oh. Bom. Nós temos boas e más notícias. Tá bom. E a má notícia... Tudo bem. É que a Cicely não gosta desse. Tudo bem. E a boa notícia é... Que você pode ficar com ele. É a boa. É a boa. Obrigada. Eu tô muito empolgada, muito feliz. Eu tô muito agradecida. Então, está pronta agora? Vamos lá. Tá parecendo uma noiva. Você tá muito linda. Uau. Eu adorei. Era exatamente o que eu queria. Babados com pedraria. Se sente uma noiva? Me sinto uma noiva. Ele é lindo. Olha só pra ela. Você tá chorando? Ela vai me fazer chorar. Lia, esse é o seu vestido ideal? Esse é o meu vestido ideal. Obrigada. Foi muito tenso. Eu acho que eu quase matei todo mundo do coração. Não poderia ter sido melhor. Tem dois tipos de pessoas. As que planejam e as que deixam pra última hora. Eu sei que as meninas me chamam de Lia Procrastinadora. E é verdade. Eu sabia que se viesse aqui, eu sairia. Com o meu vestido perfeito.